Vamo bandje, um gana we mana, um gira, um amido ruw, num mogish. O comeye Kupenya Jesus Vamos bander Vamos bander O ngana O imbana Kukiranto Amiturue Kupukisha Ukomeye Kupenya Jesus Vamos bander O ngana O imbana Kukirango Amiturue O ngana O ngana O ngana Nganarurue O ngana O ngana Ngana O ngana NUMUGISHA 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 Aleluia 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 E é gorila vó hora, e é gorila vó hora, e é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. E é gorila com meia, e eu se não. Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.